A gente está filmando a nossa propaganda para Epidemic Sound, que é um conceito que eu escrevi junto com o Andrew Allen, que está behind the scenes. Andrew wrote the script, I helped develop the idea, and it's looking very, very cool. E eu estou mudando para inglês e tal, porque o Andrew é americano, né? Então a gente está, né? Mas é um conceito que vai ser uma história, uma narrativa totalmente impulsionada pelo som. Então o som vai fazer com que a locação exista de fato e a gente possa saber onde os atores estão situados e qual história está sendo contada. Então para Epidemic Sound eu acho que é uma propaganda que tem um fit muito bom e agora é só filmar, mas é engraçado porque você olha ali e você fala, meu, você vai dar em nada, né? Você está ferrado. Mas não é assim, a magia do cinema acontece nesse caso também na edição. É basicamente uma narrativa, uma mini narrativa, em que o editor vai fazer algumas interjeições colocando efeitos sonoros, colocando trilhas sonoras e a história vai ganhando vida até que chega um ponto que os próprios personagens vão perceber que o editor está lá, vão olhar para o editor e vão atrás dele em uma situação em que a história realmente ganha vida. Uma coisa que a gente fez questão de usar, óbvio, era as trilhas sonoras e os efeitos sonoros oferecidos pela própria plataforma. E se você quiser usar isso com os seus clientes, existe a licença de business que você pode fazer, uma assinatura mensal e o link está na descrição para você experimentar por 30 dias grátis e dar uma olhada aqui nas músicas e tudo mais. Por mais simples que seja para você chegar numa linguagem que faz sentido, o conceito é muito complexo. Então eu uso uma plataforma chamada Notion, como se fosse um dashboard, um mini-wiki aqui onde as pessoas podem acessar qualquer informação da produção. Então aqui eu, como diretor, faço uma espécie de tratamento em que eu coloco referências para tudo. A gente tem desde o figurino, como eu imagino os personagens, até maquiagem, todos os detalhes das partes aqui congeladas, a questão da vermelhidão aqui na pele, na pele mais vermelha irritada pelo frio. Set design, uma inspiração bastante em dog view. E aí eu monto aqui no Blender, eu comecei a montar a pré-visualização em 3D, então todo o storyboard eu faço antes em 3D. Já coloco uns inserts que a gente vai ter do produto, coloco todos os ângulos de câmera, isso aqui é a janela e a porta. Dá uma noção para todo mundo de como as coisas vão ser filmadas, como a gente vai fazer todos os ângulos e tudo mais. Obviamente é uma aproximação, não é para ser realístico, mas isso é um scan 3D da locação em si que a gente fez. Então esse shot aqui, por exemplo, ficou dessa forma. É bacana porque a gente pode ver, é uma aproximação bem interessante que a gente tem já com as dimensões do espaço. Então o scan 3D é bacana porque ele tem toda a medida real do espaço, a gente coloca tudo em escala e todo mundo pode ter uma noção muito boa. A Ana também faz uma pré-visualização das luzes, como vocês vão ver. Só para eu ter uma noção de como vai ficar. E daí, por exemplo, a gente vai usar vários ARRI Sky Panels, que é o S60, e tem nesse programa, então é muito legal. E daí, por exemplo, tem esse strip lights 30 para o 9, que foi a coisa que eu achei mais parecida com o Light Gear 2L, que também é a outra luz que a gente está usando. Porque o maior desafio quando você está fazendo um conteúdo, um filme, uma propaganda, é você direcionar todo mundo para que as pessoas estejam fazendo o mesmo filme. Porque às vezes cada uma tem uma coisa diferente na cabeça e fica uma coisa totalmente desconexa. E num conceito tão abstrato, é muito difícil você conseguir aterrar isso e realmente expressar essa ideia. Você nunca tenta convencer um cliente de uma coisa, você só vai mostrar para eles uma solução para um problema que ele já tem. Então, assim que eu consegui, esse ano, construir minha empresa aqui nos Estados Unidos de uma forma bem sucedida. É tendo essa mentalidade que a gente está resolvendo um problema e não, tipo, pô, eu estou ligando para um cara para tentar vender, tentar convencer ele que ele precisa de uma coisa e etc. Essa é a Amélia, a primeira assistente de direção, fazendo uma reunião de segurança, como de praxe, no começo do dia. Ela fala das regras do hospital mais próximo, principalmente com relação ao Covid e tudo mais, ela já estipula alguns pontos importantes, além de também já ter um fiscal que chama o Covid Officer, né, ser responsável pela segurança do set, especificamente com relação à Covid. Foi a primeira vez que eu trabalhei com a Amélia e foi incrível, porque ela se assegura que você tem tudo o que você precisa para poder contar a sua história, como primeira assistente de direção, é imprescindível você ter alguém que você confie muito. A Crista, nossa diretora de arte e figurinista brilhante, ela tem acesso a Universal Studios para alugar objetos, então a gente usa as mesmas coisas usadas nos maiores filmes do mundo. Então, por exemplo, o figurino utilizado foi o mesmo figurino utilizado num filme chamado Huntsman, que tem o Chris Hemsworth, a Charlize Theron e vários outros atores famosíssimos da Disney. Então, foi bem legal poder utilizar as mesmas coisas usadas nesses filmes. A gente, pela primeira vez, pôde gravar com a Alexa Mini LF, que era uma câmera dos sonhos para a gente, uma câmera que já levou vários Oscars de melhor cinematografia. Chegamos aqui para fazer o teste de câmera agora. Sempre foi um sonho meu usar a Alexa Mini LF, então vamos realizar esse sonho hoje. Chegou a hora. Chegou o momento, né? Como você está sentindo? Caraca, que absurdo. Está feliz? Está feliz aqui com a gente? Pela primeira vez, a gente está fazendo uma coisa da primeira vez com você. É legal, é incrível, claro que eu sempre adoro fazer coisa nova, experimentar, criar câmera nova, então. E a LF, eu não tinha nem filmado com a LF ainda, então. Essa é a 18, né? Uhum, vamos nessa. E, ação. Vai, Joey. Não há escondimento na cabeça. Não há escondimento na cabeça. Tudo que a gente faz, desde a escolha de lente, escolha de câmera, objetos, tudo tem que acrescentar na história de alguma forma. Nada é à toa. Muito da história está nos detalhes. Então, a Catherine, por exemplo, ela estava inalando uma fumaça para mostrar, e aí ela exala para mostrar que o ar estava condensando, estava tão frio. A Catherine, nossa produtora incrível, que fez tudo poder acontecer, e também uma atriz ainda melhor, se é que é possível. Tudo na história está nos detalhes. A vida está nos detalhes. Então, você vê até o dedo, por exemplo, da atriz, já estava um certo desgaste, uma tinta da luva, como se tivesse saído no dedo dela. A própria comida também, a embalagem, ela tem que estar de um jeito que ela já estava desgastada. Ela já estava lá antes desse filme começar, dessa história começar, e vai continuar lá depois também. Nada é feito só porque é bonito. E esse era um dos meus grandes erros. Foi um dos meus grandes erros. Ainda é o que eu batalho contra. Mas eu estou muito consciente de que eu não posso escolher algo porque é bonito. Eu tenho que escolher algo porque vai ajudar a contar a história. Então, desde o material da mesa, por exemplo, ele não vai ser de ferro. O material da mesa vai ser de madeira, porque o ferro, no frio, você vai grudar a sua pele. Que tipo de comida que teria num ambiente desse de sobrevivência, que duas pessoas estivessem batalhando ali para sobreviver. Mas o que realmente ia vender era o som. E essa foi a ideia que o cliente gostou tanto, foi que essa história realmente, a gente ia dar vida a ela através de efeitos sonoros. Então, a porta não existia, mas o som da porta existia. Só encontrei suficiente leña para um ou dois dias mais. O mundo existe através do som, e, portanto, através do produto do nosso cliente. Isso que eu acho que amarrou muito bem o conceito e as pessoas conseguiram enxergar e trabalhar nessa direção. A gente levou a Sasuke para o set pela primeira vez. É algo muito comum levar um cachorro aqui em Los Angeles para o set. Então, ter a Sasuke lá comigo foi bem legal. E, assim, o clima fica mais leve. É um ambiente tão tenso que você está basicamente queimando dezenas de milhares de dólares. Existe uma tensão muito grande por trás disso. E tudo que você puder trazer para aliviar isso, e deixar o ambiente mais descontraído só colabora para as pessoas fazerem o melhor trabalho possível. E eu acho desnecessário. A tensão de registro já está implícita, você não precisa criar uma tensão extra, além do que já tem. Foram 30 pessoas que trabalharam com a gente. E a gente está... E, assim, é muito gratificante. Eu sempre vou passear no quarteirão aqui, eu vejo caminhões de produção mesmo, faço stories às vezes até. Eu falo, pô, cara, um dia eu vou ter um caminhão desse num set meu, e um dia eu vou chegar lá. E esse foi o primeiro que a gente realmente teve um caminhão. É uma coisa boba, mas para mim foi uma conquista muito grande. E, cara, é isso, cara. Eu amo fazer isso na minha vida. Eu sou muito... Cara, eu sou muito... É muita sorte você poder saber o que você ama. Você poder fazer o que você ama, e você saber o que você ama. Eu acho que... Vocês sabem, vocês conhecem a minha história, vocês sabem que eu comecei fazendo faculdade de Direito, e eu não podia estar mais errado com relação ao que eu queria fazer na minha vida. E só de você saber o que você ama fazer, já é uma conquista enorme. Poder começar a fazer coisas numa escala cada vez maior, e poder contar a minha história, e ter clientes tão incríveis assim, que acreditam na minha visão, como criador de conteúdo, e como diretor, e juntar os dois, assim, numa propaganda, que é para criadores de conteúdo como eu, é um dos... Cara, com certeza foi o highlight, assim, foi o ápice da minha carreira até hoje, e eu quero construir cada vez mais coisas em cima disso. E eu espero que vocês entendam o motivo pelo qual eu não faço mais vídeos com frequência aqui no canal, mas eu quero que vocês saibam que eu sempre quero voltar, conversar com vocês, e falar um pouco do que eu aprendi, falar um pouco da minha experiência, compartilhar com vocês o dia a dia no set, através dos meus stories, por exemplo, sempre que vocês mandam uma pergunta, eu busco responder. Se vocês estiverem aqui em Los Angeles, por favor, falem comigo, e quiserem estar no set, falem comigo, eu adoraria expor vocês, ou quem quiser mesmo, para esse mundo, então, sempre que eu posso, eu convido pessoas para o set que são inscritos. É isso, já está virando um papo de motivação aqui, mas, pessoal, um grande abraço aí, eu fiquei muito feliz de poder fazer esse vídeo aqui no final do ano para vocês, e eu estarei pelos comentários, estarei pelas redes sociais, qualquer coisa, só chamar, eu sou André Pilli, tudo muito bacana, é muito legal, tchau. In a cinema, o som é um artigo de ilusão, o que a audiência ouve, pode contar mais sobre a história do que vocês podem ver. Só encontrei suficiente leña para um ou dois dias mais Como te foi com a busca de comida? Como te foi? Alicia Perfecto Encuentra tu sonido Encuentra tu historia Encuentra tu historia